Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e dessa manhã nós vamos tratar de um assunto que está em alta, um assunto que está no auge não só no Brasil, mas no mundo todo e o interior de São Paulo não pode ser diferente, que é a beleza. E para tratar da beleza, eu convidei a biomédica Yasmin Daniele. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Yasmin, você é biomédica? Isso. E a biomedicina, pelo que eu soube, abrange várias áreas de procedimentos ou vários procedimentos. Aí o biomédico faz a escolha, seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. E o biomédico pode atuar na área da biomedicina estética, realizando esses procedimentos faciais e corporais também. Além do desenvolvimento de remédios, que seria já uma outra área, tem essa parte da estética, né? Sim, o biomédico tem um leque de áreas a serem seguidas e entre elas está a estética. E na estética, estaria voltado para quê? Para quais procedimentos de estética que a biomédica ou o biomédico estão aptos a desenvolver, desempenhar? Na área da estética, nós podemos realizar o botox. Ah, o botox? Sim. Quer dizer que, além do médico, o dentista, o biomédico também aplica o botox? O biomédico também está apto a aplicar o botox. O que mais? Nós podemos realizar também os preenchimentos, de modo geral, preenchimento labial, no malar, mandíbula. Que também está na moda, esse negócio de aumentar os lábios, né? Deixar os lábios mais grossos, mais carnudos, é isso? Está muito em alta. Está muito em alta. O botox, principalmente, né? Botox e esse... Chama preenchimento. Isso, preenchimento. Mas tem homem que faz isso também ou é só a mulherada que faz o preenchimento labial? Os homens também fazem. Você está brincando. Sim. Verdade? Alguns realizam de maneira mais sutil, que às vezes as pessoas acabam nem percebendo. Quem tem os lábios muito pequenos, alguns homens buscam para fazer também. E a gente consegue trabalhar para hidratar esses lábios. Ah, hidratação, que não seria preenchimento. É o preenchimento, mas a gente consegue trabalhar de modo para hidratar os lábios e não volumizar. E o que acontece quando hidrata? Ele fica mais vermelho? O que muda? Então, fica um lábio mais hidratado, a gente vai ter um leve volume, porém, a hidratação vai ser o foco principal. Porque quando realizamos o preenchimento labial, a gente consegue trabalhar de forma para volumizar ele, para hidratar, para ter uma projeção do lábio. Quem tem os lábios muito pequenos, a gente consegue projetar ele, deixando um pouquinho mais definido. Entendi. E isso, então, tem homem fazendo também? Alguns também fazem. Que bacana, porque essas coisas vieram mudando, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele fala assim, rapaz, eu vou começar a pintar meu cabelo, que não é o caso da miobidicina, acredito, né? Isso, não, a gente não faz. E aí ele fala de pintar o cabelo, fala, essa mulherada toda pinta o cabelo e a gente vê bonito, né? Então, quer dizer, é esses dogmas aí de masculinidade sendo quebrados e, de uma certa forma, deixando o povo mais bonito aí para a rua. Exatamente, hoje em dia os homens andam se cuidando bastante. Além do Botox e o preenchimento, o que mais na biomedicina a biomédica desempenha? A gente também realiza os bioestimuladores de colágeno. Bioestimuladores de colágeno, o que seria isso, Yasmin? Os bioestimuladores de colágeno é para as pessoas que estão perdendo o colágeno, porque conforme... E como é que se descobre que está perdendo o colágeno? Quando é que a pessoa fala, estou perdendo o colágeno? Porque muita gente nem sabe o que é o colágeno. Verdade, mas a partir dos 25 anos... Dos 25 já está perdendo o colágeno? Já. E o que é o colágeno, para a gente poder entender? Nós temos o processo de envelhecimento e conforme os anos vêm, nós vamos perdendo o colágeno, 1% ao ano. 1% ao ano? Isso. E com os bioestimuladores de colágeno, nós conseguimos repor esse colágeno. Tem pessoas que são bem mais velhas, que já perderam bastante colágeno, que já tem a pele bem flácida, caída. Ah, o colágeno é o que deixa a pele... Mais firme, isso. É, o que dá firmeza na pele, né? Aí, conforme vai se perdendo, a pele vai ficando flácida. Isso. 1% ao ano? Fica bem flácida e caída. É, quer dizer que quando chegar com 90 anos, já perdeu 90%. Mas isso também vai muito da alimentação, da pessoa, se pratica exercício físico. Entendi. Agora, essa questão do colágeno, é por aplicação esse bioestimulador? Sim. São aplicações, são agulhadas que a pessoa recebe? Nós fazemos com uma cânula, tá? Não é agulha. Uma? Uma cânula. Nossa, o que é cânula? É um... Eu vou perguntar porque eu não sei, acho que muita gente não sabe. Nós temos a agulha, essa agulha, ela perfura. A cânula, ela não faz a perfuração, tá? Então, ela vai abrir ali o caminho que a gente vai colocar o produto. Sem perfurar. Sem perfurar. Entendi. Então, seria uma aplicação mais suave, digamos assim. Isso. Com a agulha, a gente faz o pertuito. A gente chama de paciente ou de cliente? Paciente. Paciente. Então, o paciente fica ali, ele vai ter um conforto melhor, que ele não tenha agulhadinhas. A gente realiza o pertuito, tá? Para entrar com essa cânula. O pertuito, ele é feito através de uma agulha. Mas não dói? Tem o anestésico local. Ah, tem o anestésico. Isso. Entendi. Entendi. E com relação, além disso, o que mais que se faz na biomedicina? Na área da estética, nós também fazemos a lipoenzimática de papada. A lipo de? De papada. Lipoenzimática de papada. Enzimática. Lipoenzimática de papada, que é para diminuir a papada. Para fazer a redução. Isso aí, principalmente em mulher, né? Porque tem muito homem que deixa uma barbinha para disfarçar, né? Verdade. É verdade, ela olha para mim. Está certo. É porque eu deixo realmente aqui essa barbinha, porque tem uma papadinha. E resolve com a... E resolveria? Resolve. Vou fazer uma consulta aqui. Resolveria? Resolve. Essa enzima, ela vai degradar a gordura, tá? Nós vamos ter a quebra ali dessa gordura. Obviamente que precisa praticar alguma atividade física, posteriormente é isso. Mas a enzima, ela ajuda bastante na redução dessa gordura. Ah, que bacana. E qual percentual? Você tem assim um percentual ou depende do paciente? Depende muito do paciente, tá? Antes disso, a gente vai ver o tamanho desse tecido adiposo, tá? Vamos definir a quantidade de sessões. É muito relativo de paciente para paciente. Tá certo. Yasmin, e você tem a clínica de biomedicina aqui em São José do Rio Preto? Isso, a Face Doctor. Face Doctor é o nome da sua clínica? É o nome da clínica. É uma franquia? Isso, ela é uma rede de franquia voltada para essa área de harmonização, tanto facial quanto corporal. E você inaugurou a clínica recentemente aqui em São José do Rio Preto? Sim, foi no dia 10 de maio. No dia 10 de maio. E você tem uma experiência já desses procedimentos, assim, não só da faculdade, obviamente, mas você tem uma experiência que você já traz de outra cidade. Sim. De onde é que você trouxe toda essa experiência, esse conhecimento? Eu sou de Campinas, lá eu já atuava, então, nessa área. Você é de Campinas. De Campinas. E aí escolheu São José do Rio Preto. Escolhi. Foi escolhida a cidade. Sim. Mas foi feita alguma pesquisa, alguma análise de mercado? A franqueadora faz isso? Ou você falou, ah, eu gosto de Rio Preto, vou para Rio Preto, acho que vou me dar bem lá? Como é que foi? Qual foi a sistemática dessa sua vinda para São José do Rio Preto? Nós já tínhamos em mente a cidade de São José do Rio Preto, justamente para o meu noivo morar aqui. E aí, depois, a gente levou isso para a franquia, porque aqui nós notamos que não tinha essa rede de franquia aqui. Certo. Que é a Face Doctor. A Face Doctor. A franquia fez uma análise do mercado e viu a cidade como potencial. E você escolheu qual local para montar? No Navarro. Navarro Building. Isso. Fica ali na José Munir. É um prédio bacana ali, bonito, hein? É bem bonito lá. E o público que você pretende alcançar? É um público classe A, B, C ou qualquer pessoa, é acessível a qualquer público o tratamento? Ou é um tratamento caro? Como é que é isso? Não, a nossa clínica, nós trazemos justamente para São José do Rio Preto, também com valores acessíveis a todos os públicos. Ah, que legal. Os preços são bem acessíveis. Agora, por exemplo, o Botox, vamos voltar no Botox. Muita gente aplica o Botox num consultório dentário. Qual a diferença de fazer lá com o dentista ou fazer com uma biomédica ou um biomédico? O biomédico, ele também pode realizar esses procedimentos, tá? Porém, o dentista... Facial, né? Isso. O dentista, ele só trabalha com essa parte facial. O biomédico, nós também trabalhamos com a parte corporal. Ah, se tiver que aplicar um Botox em alguma outra parte do corpo que não seja na face, aí o dentista não pode aplicar. Isso. Ele é proibido por lei. E aí o biomédico já tem essa liberdade de fazer um diagnóstico e aonde for necessário, ele está apto a fazer o procedimento. Sim, o nosso conselho permite. O conselho permite que se faça, né? E a expectativa está sendo boa? Sim, muito boa. É? Que bacana, que interessante. E me diz uma coisa, além desses três pontos que nós falamos, Botox, preenchimento e... Tem os bioestimuladores. Bioestimulador do colágeno, né? Isso. O que mais que se faz na sua clínica? Nós temos também os preenchimentos para fazer no bumbum, que hoje está muito em alta. No bumbum? No bumbum. E eu estou vendo realmente, às vezes você passa assim, depois de um tempo que a pessoa já mudou o bumbum dela. É tudo preenchimento? Sim, preenchimento. É mesmo, mas é mais demorado, né? Pelo tamanho da superfície. Nós temos os produtos específicos para ser utilizado na região do bumbum. E a gente consegue... É, porque imagino que para preencher o bumbum é muito mais que para encher uma ruguinha, né? Um negocinho... Sim, é uma quantidade maior de produto. Uma quantidade maior. Mas o tempo, o resultado demora mais ou é rápido? É rápido também. É rápido. Mas isso vai depender tudo também. E aí eu acredito que seja rápido, porque eu vejo cada coisa por aí e falo, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa moça? É verdade, está muito em alta. Está muito em alta? Muito. Que bacana. E você faz esse preenchimento. Agora, mato uma curiosidade minha. Tem homem fazendo isso também ou não? Até hoje eu não atendi nenhum homem. Ah, só faltava, hein, moçada? Mais a mulherada que faz o bumbum. Mais a mulherada. Além do bumbum, tem mais alguma coisa? Na clínica, nós também realizamos a secagem de vasinhos. Quem tem o microvasos, nós temos o tratamento para fazer a secagem desses vasinhos. Ah, que fica aqueles vasinhos avermelhadinhos, né? Isso. E aí seca isso lá na clínica? O biomédico faz isso também. Achei que era só o médico. Não, fazemos também. Que bacana. Então, mas é fantástico esse negócio da biomedicina. Porque eu confesso que quando eu soube que tinha não sei quantas áreas, 30 áreas, que a pessoa pode optar, achei, assim, demais. É que muitos biomédicos se formam e atuam na área de análises clínicas. Antes de eu vir para a área da estética, eu trabalhava em hospital. Que é uma área que a gente já sai ali com habilitação quando finaliza a faculdade. Ah, porque depois os outros têm que fazer especialidade. Isso. Nós temos que fazer especialização para poder atuar na área. Tá certo. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta num minuto só para aprender um pouquinho mais sobre a beleza que está aí acessível a muita gente. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no terceiro lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Beleza, eu entrei no colo da minha mãe. Calde, Alencar. Sim. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos. O que você deve, é o que você deve. O que você deve, é o que você deve. O que você deve. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria uma utilização convencional. Esquece o Crepúsculo, mas 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho. Ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com a biomédica Yasmin Daniele. Yasmin, eu queria saber o seguinte. Desses procedimentos que a gente falou no primeiro bloco, existe algum risco para o paciente em estar fazendo? Existem diversos riscos, sim. Por isso, a importância de buscar um profissional altamente qualificado que saiba realizar o procedimento de forma correta. Quer dizer, se tem um certo risco com o profissional, se fizer fora de um profissional, nesses que fazem aí, sei lá, o que que aplicam, é certeza que vai dar problema. Certeza. É. E quais seriam esses riscos? E é o produto que se aplica ou é o procedimento que se faz que pode causar algum risco, trazer algum constrangimento? Quando nós falamos do Botox, tem o risco de causar uma apitose. Do Botox? Isso. O que é a apitose? A apitose é quando ocorre o caimento da pálpebra, porque o profissional não aplicou de forma correta. Aí cai a pálpebra, fica... Isso, fica assimétrico. Hum, entendi. E aí acontece geralmente quando se faz com uma pessoa não qualificada. Exatamente. Porque quem está qualificado, obviamente, não vai acontecer isso. Sim, e com os preenchimentos, nós temos os riscos da necrose, que o profissional também tem que ter muita cautela para não causar nenhuma necrose. Entendi. Quando se faz o preenchimento do bumbum, por exemplo. Aquele caso famoso lá da Andressa... Como é que é? Urati, né? Isso. Como é que ficou? Como é que... O que se deu ali naquele caso? No caso dela, foi utilizado o PMMA. Hoje ele... PMMA. O que é isso? Ele é o material... Aquele silicone industrial, assim, falando de uma forma... É o material que é definitivo. Ah, definitivo? Definitivo. E ele pode ocorrer, sim, a necrose, que foi no caso dela. Ah, porque o botox, ele some, né? Depois de um tempo, o organismo absorve tudo e tem que fazer de novo. Isso. Com que período, mais ou menos, esse preenchimento do botox ou preenchimento do bumbum? O botox, ele é realizado geralmente de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, tem que reaplicar. Sim. E no caso do preenchimento da Andressa, foi o que o problema? O dela foi esse preenchimento PMMA, que é um preenchimento definitivo, ele não é aprovado pela Anvisa. Ah. Hoje, nós trabalhamos com o bioestimulador de colágeno no bumbum. Ele é biocompatível com o nosso organismo e ele é 100% absorvível. Que também tem um tempo de duração, tem uma durabilidade. Aí, depois, ele tem que ser reaplicado. Depois, tem que ser reaplicado. Qual que seria esse tempo, para matar a curiosidade? Geralmente, ele dura até 18 meses. Ah, um ano e meio. 18 meses? 18 meses. E no caso, quando se aplica esse industrial, esse silicone industrial, que é o PMMA, é isso? Isso. Aí, ele seria definitivo? Ele é um procedimento definitivo. Porque o organismo não absorve? Não. E aí, causa necrose? Pode ocorrer, tem os riscos. Tem os riscos. Mas são procedimentos que um profissional qualificado não faz, né? Isso. Nós, biomédicos, não realizamos esse procedimento de PMMA. Ah, tá. Só realiza produto aprovado. E, quer dizer, então, você pode, categoricamente, afirmar que qualquer procedimento de estética deve ser feito por um profissional qualificado. Sim, porque tem os riscos. Tem os riscos. Quer dizer, já tem um risco natural, normal. Normal. E, se fizer com produtos não autorizados, não aprovados, e ainda com gente que vai fazer o cara lá de uma cobaia vai aprender com aquele suposto paciente, o risco é certo de dar errado. Exatamente. A chance de dar errado é certo. É muito grande a chance. E uma vez necrosado, ou acontece a apitose, isso depois conserta ou pode não ser irreversível? A necrosa, o paciente vai ter que buscar um profissional no médico, né? Já o médico. Isso. Já o médico já ficou mais grave. Um médico, porque já é algo que já está bem mais grave. E no caso da apitose? Tem que esperar? Depois de seis meses sai aquilo e volta ao normal ou não? No caso da apitose... Que é a queda da pálpebra, né? Você falou. Isso. Nós, em consultório, conseguimos realizar um procedimento com laser para ir degradando essa toxina que foi aplicada de forma incorreta. Entendi. E você, como profissional, Yasmin, como profissional, qual o seu procedimento, qual a sua forma de trabalhar, o que você se destacaria, se autodestacaria com os cuidados que você tem com os seus pacientes, tanto na aplicação quanto na escolha dos produtos a serem aplicados? Do procedimento e dos produtos a serem aplicados? Na clínica, nós trabalhamos com produtos de alta qualidade, todos são aprovados pela Anvisa e cada paciente nós vamos ter um cuidado, tá? Faz uma análise individual, né? Isso, uma análise para cada paciente. Quer dizer, os cuidados estão voltados na aptidão, na formatura para isso, nos produtos que você aplica e só faz aquilo que realmente é necessário. Chega um paciente lá que quer um procedimento que é exagerado, exagerado. Tipo assim, ele quer ficar com o rosto todo durinho, assim, sem nenhuma marquinha. Você, como profissional, você faz ou você orienta o que deve ser feito, o que seria... Ou se o cara insistisse e acaba fazendo? Não, eu particularmente sempre oriento o paciente do que deve ser realizado no caso dele e eu não gosto de nada exagerado. Então, se o paciente quer fazer algum procedimento que seja de forma exagerada, eu não faço. Se eu acho que não vai ficar bom naquele paciente, eu explico para ele e não realizo o procedimento. E agora eu vou te perguntar, por exemplo, eu tenho aqui uma marca, não sei se a câmera vai... Eu tenho uma marca aqui de expressão, tá vendo? Aqui, ó, viu? Isso, na região da glabela. É, eu dou uma arrugadinha aqui. Eu não enrugo aqui, mas dou uma enrugada aqui no meio. Isso o Botox conserta, Yasmin? No seu caso, já está bem vincado. O Botox, ele vai... Obrigado. Mas tudo bem, vamos lá. Tem que ouvir, né? O Botox, ele vai agir paralisando essa musculatura. Vai amenizar, suavizar bastante. Mas não vai sair esse vínculo. Mas não vai sair. Passou muito tempo sem fazer o Botox. Isso, no seu caso, seria um tratamento, tá? Nós trabalhamos também com os fios de PDO, que pode ser aplicado nessa região e vai melhorar bastante. Como é que é o negócio aí que me interessou agora? São os fios de PDO. Ah, fios, né? Para poder não só ficar o produto líquido, mas um fio para dar uma sustentação. Igual um concreto que você põe um ferro, uma barra de ferro num concreto. É mais ou menos isso? Esses fios de PDO, eles vão produzir colágeno também, tá? Nessa região da glabela, nós podemos utilizar... Ah, ele produz o colágeno. Isso. Nessa região, nós utilizamos... Esse fio é para sustentar, né? Então, nós temos três tipos de fios, tá? Para serem trabalhados. Nessa região da glabela, seriam os fios parafusos, porque ele vai preencher levemente, tá? E também vai estimular a produção de colágeno. E aí, dá para ficar legal no final disso aí tudo ou não tem mais jeito? Só o Botox já não dá mais. A gente... Porque eu não apliquei, nunca apliquei. Nunca apliquei. Está perdendo tempo, então. Mas, Yasmin, confesso a vocês aí que estou em casa. Nunca apliquei nada, 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 nada. E tenho amigos que estão fazendo já há muito tempo. Os caras estão lá, estão fazendo. A dentista faz, o biomédico faz, a biomédica faz. E está todo mundo com o rosto esticadinho e eu estou ficando com o meu rosto enrugado, Yasmin. Ainda dá tempo. Ainda bem que você me salvou. Conseguimos tratar essas regiões. Do seu rosto. Verdade? Puxa vida. Onde que é mesmo? É do Navarro Building, né? Vou ter que ir lá. Vou ter que passar lá. Vamos te aguardar lá, então. Porque, realmente, a coisa está desse jeito. Você olha uma pessoa, uma semana, o cara está todo enrugadinho. Depois, você encontra de novo, está com o rosto esticadinho. E fala, rapaz, o que aconteceu? É um biomédico que está fazendo isso com a pessoa, né? Estamos cuidando dessas pessoas. Que bacana. Agora, diz uma coisa. Desses procedimentos exagerados, assim, não estou criticando, mas a gente vê muita blogueira que parece que dá uma exagerada, né? Tem isso ou não? Não é só com blogueira. Não, acontece. Acontece, acontece, né? Acontece. Algumas pessoas acabam exagerando. E o exagero nunca é bom, né, Yasmin? Não. Seria essa a sua recomendação? Então, nós estamos diante de um dilema aqui. Você não pode retardar para procurar um procedimento estético, que é o meu caso, que eu já retardei demais. E também não pode exagerar nesse negócio para não ficar uma coisa muito... Muito artificial. Muito artificial, porque passa a não ser legal, né, Yasmin? É, nós conseguimos trabalhar de forma que vai deixar o perfil harmônico e bem sutil. E nesse quadro de harmonia e perfeição, o que mais que se procura hoje na clínica? O que é um procedimento mais procurado? O botox, o preenchimento labial, o colágeno ou o bumbum mais avantajado, mais definido? O botox. O botox. O botox. E também seria o procedimento mais barato desses todos aí, não? Exatamente. Ah, tá. E eu já tenho que passar para o fio. O botox não resolve mais. O botox, nós conseguimos aplicar ele na sua testa. Você me preocupou, você me deixou preocupado. Você me deixou preocupado. Ah, na testa. Na testa. Só aqui que não dá mais. Isso, na testa. Aqui nesse vinco que firmou de ficar tão... De forçar muito essa musculatura. Exatamente. Então, o botox é o procedimento mais procurado. Sim. Que bacana. E você consegue aplicar, em média, quantos botox, assim? Qual o tempo de procedimento de cada uma hora, duas horas, o paciente tem que ter tempo para ir lá? Como é que é isso? O botox, depois de realizar uma avaliação, leva em média de 15 minutos para fazer a aplicação. É bem rápido. Depois da avaliação, 15 minutos, a pessoa já sai lá. E já sai com o resultado imediato ou leva um tempo? O botox, ele tem um tempo de ação, tá? O resultado final dele são 15 dias. Ah, 15 dias para chegar no ápice da perfeição da aplicação. Isso. E nesses 15 dias, tem que ter algum procedimento de cuidado? A pessoa tem que tomar alguns cuidados? Ou já pode sair de lá e vida que segue? Ou não pode só? Não pode? Tem algumas recomendações? Algumas recomendações, tá? Porque além dos riscos em consultório, quando nós realizamos o procedimento, o paciente tem que ter o cuidado também. Tá, e quais seriam esses cuidados? Depois da aplicação do botox, nós pedimos para o paciente não abaixar a cabeça e nem se deitar por durante 4 horas. Ah, durante 4 horas depois de aplicado, para ele não deitar e não... E não abaixar a cabeça. E não abaixar a cabeça. Você tem que ficar ali meio estático, meio retinho, ereto, bacana, para não dar problema. Isso. E também não pode ingerir bebida alcoólica por durante 24 horas e nem fazer atividade física. Ah, não pode beber por 24 horas. Nem atividade física por durante 24 horas. E nem atividade física. E quando aplica no bumbum, não pode sentar? Como é que é isso aí? Não, no bumbum a gente recomenda para não fazer atividade física também por durante 24 horas. Mas pode sentar normal. Pode sentar normal. Pode. Tá certo. Doutora, a gente vai ter que encerrar, porque o programa chegou no final. Quero dizer que aprendi muito. Obrigado pela consulta. Não foi tudo que eu queria ouvir, mas obrigado. Tem que falar a verdade, né, doutora? Com certeza. A caneca é um presente do programa. Ah, muito obrigada. É um presente do programa. E eu desejo a você todo sucesso na Face Doctor aqui em São José do Rio Preto, lá no Navarro Building, e dizer que aprendemos muito com as suas explicações. Você tem um minutinho aí para se despedir e deixar um recado aí para o nosso público. Agradeço por essa conversa que nós tivemos hoje. E eu recomendo que vocês vão até a nossa clínica para conhecer os procedimentos e fazer uma avaliação. Tá certo. Tá aí, doutora Yasmin Daniele, biomédica, proprietária da Face Doctor em São José do Rio Preto. O Pó de Doutor fica por aqui e até sábado que vem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.